Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nos meses de janeiro e fevereiro nós estamos revendo as reportagens que foram destaque em 2018. Veja nessa edição. Atlas Ambiental de Porto Alegre completa 20 anos e ganha versão digital. No quadro Janela Rural, como o azeite de abacate está sendo utilizado na alimentação. Em Paverama, uma família está sendo beneficiada com o sistema solar fotovoltaico, implantado através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. E na Receita da Semana, na Colônia São Manuel, em Pelotas, vamos aprender a fazer uma geleia de morango. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul digitaliza o Atlas Ambiental de Porto Alegre, que está completando 20 anos. Saiba mais sobre essa publicação utilizada pelos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino e que serve de modelo para capitais do mundo todo. Há duas décadas, o Atlas Ambiental de Porto Alegre é um importante instrumento de educação ambiental, utilizado nas escolas da Rede Municipal da capital gaúcha, por meio do Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano, Lial. Uma tecnologia socioeducativa desenvolvida em 32 escolas de Porto Alegre, que já atendeu mais de 50 mil crianças, formando mais de 2.200 monitores e preparando 600 professores por meio de cursos e seminários. O Lial quer dizer Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano, em que a comunidade escolar, em turno inverso, ela estuda o ambiente local com base no Atlas. Então, eles estudam o mapa geológico local, o mapa da fauna, o mapa de rios, a geomorfologia, e com isso, então, eles produzem mapas do bairro onde se situa a escola. Além disso, eles fazem uma litoteca, eles fazem mapotecas, eles fazem maquetes, pedotecas, e com isso, então, eles utilizam para o ensino dentro da sala de aula, e também fazem saídas de campo, dentro de um processo, digamos, do desenvolvimento de um raciocínio científico das ciências naturais. A importância do laboratório é poder pensar juntos como é que nós vamos ocupar esse espaço sem destruir, sem poluir, sem prejudicar as gerações futuras. Precisamos, antes de mais nada, preservar o que está do nosso lado. Então, nós nos criamos no mundo urbano sem saber o que exatamente tem ali do lado, que é o nosso tesouro, que é o tesouro ambiental, que é a teia da vida, que são as bases ecossistêmicas que garantem a vida na cidade. O que garante a nossa vitalidade são os alimentos, é o ar, é a água, é, digamos, a estrutura, a biótica e biótica dos ecossistemas, né, e que a cidade tanto despreza. Há cerca de cinco anos, os alunos da escola Gilberto Jorge Gonçalves Silva não contam apenas com o laboratório interno, mas atividades práticas, como a criação de uma trilha que passa na Praça Pedro Vergara, no bairro Aberta dos Morros, que conta com cinco paradas guiadas pelos monitores para aprendizado de conteúdos do Atlas. O mais importante é a mensagem que fica quando a gente vem para a praça e percebe com mais clareza a importância dos recursos naturais, a importância da água, a importância do lago Guaíba para a nossa cidade, como é que essas paisagens eram antes da gente ocupar. Precisamos construir uma cidadania que tenha uma visão de retrospectiva e prospecção, visão de futuro, para pensar uma ação humana, urbana, mais consciente. Precisa conhecer para poder preservar e lutar pela existência disso. É muito importante as pessoas conhecerem o lugar onde elas moram, onde elas vivem, porque a cidadania, ela inicia no lugar onde a gente está, né, é na cidade onde tudo acontece. Então ele é, assim, um instrumento muito importante para a construção da cidadania, para a gente poder lutar por uma cidade melhor, uma cidade mais ambientalmente aprazível a nós. E nós precisamos de mais gente junto conosco para participar dessa luta e entender a necessidade de nós defendermos projetos que vão refletir na melhoria da qualidade de vida. No caminho da trilhau, como foi carinhosamente batizada, são abordadas questões da flora nativa, sítios arqueológicos, tratamento da água, poluição, crimes ambientais, entre outros temas que surgem da curiosidade dos estudantes. Nós somos, atualmente, são dez monitores e eu que sou a professora coordenadora, nós fazemos uma agenda com as turmas da escola, né, todas as turmas da escola são convidadas a vir fazer a trilha conosco. Então, quando eles vêm, os monitores são responsáveis de explicar, né, as paradas que a gente faz, sobre o lugar, sobre as coisas que a gente conversa e estuda, e eles, então, são responsáveis de multiplicar esse conhecimento com os alunos menores. Eu gosto muito da natureza e eu gosto de tudo que fala da natureza e eu gosto. A gente ensinar eles a se localizarem, ensinar o lugar que a gente fica e aprender tudo sobre a natureza, a importância que a natureza tem. Eu gosto muito da natureza, acho interessante a gente estudar bastante, fazer trilha, poder se localizar, ajudar as pessoas. Assim, eu acho bem importante mesmo a gente saber sobre a natureza, o importante do ambiente. Sobretudo da vegetação, as flores, lugares, assim, acho importante as pessoas preservarem. Eu acho interessante até a gente saber o lugar que a gente está vivendo, os cuidados que a gente deve ter também. Terças e quintas de tarde, o grupo dos monitores do Leal. De manhã eu tenho um outro grupo que, então, não é Leal, não trabalha com Atlas ainda, eles estão sendo preparados para quando crescerem, eles são da educação ambiental. Então, eles cuidam mais só do pátio da escola. Os monitores da tarde, eles vêm para aprender sobre o bairro, sobre a cidade, sobre, né, até onde a nossa vista alcança, como eu costumo dizer para eles. Nesse período, só a professora Cláudia formou 80 monitores que atuam como multiplicadores de conhecimento e mais de 1.500 alunos já foram impactados pelas ações de conscientização ambiental. O Atlas para nós é tudo, é como eu digo para eles, gente, o Atlas é a nossa Bíblia. As histórias que a comunidade conta são muito importantes, mas a gente tem que estar sempre conferindo, né, com quem faz pesquisa, com quem já registrou, com quem já desenhou. O Atlas numa cidade é quando a gente se encontra e se identifica, né, e eu pude ver isso várias vezes quando a gente vai folhando e vai olhando as fotos, os mapas. Esse Atlas vai nos dar, assim, elementos para a gente produzir conhecimentos nas escolas, com as crianças desde pequenininhas, para elas entrarem nessa luta pela conservação desses espaços importantes da cidade. Então o Atlas procurou trazer para a cultura urbana, né, técnica, educacional, e também a cultura no sentido de entender o mundo em que vivemos, de um ponto de vista o mais amplo possível, né, rico, trazendo então todos os elementos que compõem a estrutura ambiental de Porto Alegre. Então o Atlas da cidade é fundamental, todas as cidades deviam ter os seus Atlas. Publicado pela primeira vez em 1998 e reeditado em 1999 e 2006, o Atlas conta com 98 mapas temáticos, 214 ilustrações em aquarela pintadas à mão, além de 611 fotografias. O Atlas da Metália de Porto Alegre surgiu de um convênio entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do Instituto de Geosciências, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E mobilizamos 234 professores, investigadores, técnicos, né, para realizarem até então uma obra inédita internacionalmente. Ele é o primeiro Atlas ambiental do mundo, de uma municipalidade com tão imponente conjunto de dados. Nossa ideia era fazer um livro que fosse facilmente inteligível para qualquer profissional, para qualquer idade, para qualquer nível cognitivo. Fácil no sentido de transmitir o interesse, a mensagem, o conteúdo, né, para conhecer o mundo em que vivemos. Porto Alegre, naquela época, em 1998, tinha o mais moderno instrumento de educação sobre o seu território, sobre a sua cidade, sobre a dinâmica ambiental, né, no mundo. Quem disse isso foi um importante professor de Barcelona, né, o professor Ramon Falkeguili, que é consultor da Unesco, né, ele disse que vocês têm o Atlas mais moderno do mundo. É uma obra que impactou o mundo inteiro. Para fazer essa obra, nós tivemos que, nós não poupamos esforços tecnológicos, esforços científicos, esforços humanos, né, para produzi-la. Ela não custou muito dinheiro, mas a parte mais custosa depois foi a impressão. Nós pensamos que não chegamos até esse nível de produção de dados para morrer na praia. A gente precisava ter uma obra que tivesse um papel, né, que é esse papel aqui, um papel cuchê. Ele é um papel cuchê italiano. E nós também imprimimos ele com tinta alemã, né, que é uma tinta que não desbota. A impressão foi em São Paulo. Nós imprimimos em moderníssimas, na época, máquinas Heidelberg. São máquinas impressionantes, né, alemãs. O Atlas de Porto Alegre, ele teve um impacto internacional enorme. Acredito que das obras científicas da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele seja a obra de maior irradiação e replicação desde sempre. O Atlas de Porto Alegre, ele foi uma obra também muito importante no sentido técnico. Há um tempo atrás, em 2010, quando esteve em Porto Alegre a primeira equipe para fazer uma análise da implantação do metrô, esteve aqui uma equipe do metrô de São Paulo, liderada pelo geólogo Hugo Rocha, ele fez uma análise, né, para a implantação das linhas do metrô com base nos dados do Atlas Eventual de Porto Alegre. E assim ele conseguiu ter um projeto preliminar para implantar o metrô na nossa cidade. Esse Atlas também, ele foi muito importante no ensino, em muitos programas de pós-graduação em todo o mundo. Desde Nova York, na London School of Economics, na Índia. Isso mostra o quanto uma obra dessa qualidade, ela ajuda para o desenvolvimento de uma cidade quando ela sabe compreender o ambiente em que ela está. No próximo bloco, o projeto de digitalização do Atlas Ambiental de Porto Alegre. Nós já voltamos! Música Música